Me traz as imagens do helicóptero, isso daí é um flagrante, é um flagrante, é o que? É um acidente agora, é isso? Um acidente agora entre um carro e um ônibus na avenida Niemeyer, na região do Leblon, é isso, Tayana Araújo? O flagrante agora, estamos em cima do fato, Tayana, 6h47 no Rio. Exatamente, bate as imagens, são fortes. Veja como ficou o carro de passeio logo após bater com esse coletivo na avenida Niemeyer, pista ali sentido Leblon. O acidente foi agora há pouco, nosso helicóptero acaba de chegar ao local, nosso setor de apurações também levantando junto aos bombeiros, se há feridos nesse acidente, principalmente o motorista desse carro de passeio, ambulâncias também no local. O carro sendo removido aí na Niemeyer depois de um acidente grave, Tayana Araújo, a Niemeyer continua fechada, Tayana? Continua fechada, mas por pouco tempo agora bate, olha só, o carro conseguiu ser desvinculado ali do veículo, do coletivo, e agora ele vai ser rebocado, repare a operação que o corpo de bombeiros precisou montar para retirar o veículo ali debaixo do ônibus. O ônibus também completamente danificado, a lataria dele, e o corpo de bombeiros ali todo empenhado, agora o reboque para retirar o veículo. O mais difícil já foi feito que era conseguir separar esse carro do ônibus. Agora é preciso remover todos esses objetos, toda essa parte aí da carcaça dos veículos, que estão espalhadas por toda a Avenida Niemeyer e depois o trabalho difícil também de retirar o ônibus, e aí sim provavelmente a Niemeyer deve ser liberada. Já faz pelo menos 30 minutos que esta aqui é uma das principais avenidas da Zona Sul do Rio de Janeiro e está fechada. Apesar de toda a batida, do impacto e da destruição dos dois veículos, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade, o corpo de bombeiros ainda no local, a via totalmente fechada, a Avenida Niemeyer, mas aos poucos a situação vai se normalizando, o ônibus já está sendo retirado do local do acidente, o carro de passeio também já foi rebocado, que ficou totalmente destruído, e a gente acompanha agora com imagens ao vivo do local do acidente, esse ônibus sendo retirado daqui a pouquinho. Atenção, me dá a imagem do Mochilink, por favor, me dá a imagem do Mochilink, enquanto o helicóptero direciona a câmera para o local onde está interditado ali, e para onde o trânsito está sendo desviado, me dá as imagens de onde é exatamente o ponto exato onde a Niemeyer está fechada. Aí por terra você acompanha a movimentação do corpo de bombeiros para garantir a segurança na retirada, tanto do ônibus quanto do carro. Aí sim, você veja só, os motoristas estão parados, ninguém pode passar desta faixa, os agentes da Sete Rio tentam, na medida do possível, organizar esse trânsito que fica cada vez mais caótico, cada vez mais complicado, uma vez que tantos os motoristas da Zona Sul quanto da Barra, e também ali da região de São Conrado, estão sobrecarregando o Autoestrada Lagoa Barra. Resultado de toda essa confusão do acidente, você vê aí essa enorme fila de congestionamento na região da Praia de São Conrado.